Ai que gostoso, irmã! O que é que ela tá? Mas, que dá bem que a chora cresceu, né? É do Luca, com o Luca! É do Luca! As chupes e as chupes! Olha, caiu! Caiu um negócio bem ali pra minha mãe! Olha! Agora é a Pinto Agenoixo. Soa bastante. Depois que falaram da foto, tem que soar muito. Mas ainda bem que ela melhorou, viu, nego? Porque olha que gostava. O bichinho era frio. Você não dá cabernura, né? Eu tinha acabado de nascar aqui. Não, esse vai depois. Mãe, esse vai depois. Cabeça? Não, depois a gente tira. Põe no Agenor por enquanto. Né? Vem. Tá horrível a porta. Ela gosta? O amor, mas agora fica quieta. Já deu, já, né? Já deu? Acho que tá bom, né? Ai, gostei. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto. Não gosto. Não gosto. Oh, delícia! Agora pode.